Pessoal, é uma honra pra mim estar aqui com vocês Quero cumprimentar o Sr. Erasmo, cumprimentar o Anderson, Mirella, Pinheiro, o Edson, o Guará também, parabenizá-lo E desejá-lo a sorte nessa nova empreitada A Emília também E dizer da alegria de estar aqui com vocês Quem já conhece o Silvio Igor aqui? Levanta a mão por favor Maravilha, já estamos familiarizados aqui Já viram um vídeo, alguma coisa assim? Tinha na internet? Eles pensaram que eu era feio, né? Já vocês estão vendo aqui que é mais feio Bom, o Silvio Igor, como foi apresentado aqui, um borracheiro já há algum tempo Tem uma borracharia que chama Tradição Aliás, nós estamos regulando a imagem lá, tá bom? Nós estamos mexendo lá no vertical, o HF, a gente que está jovem há mais tempo A gente sabe o que é isso? O pessoal joga e já não sabe muito bem, né? TV digital agora, né? Nós estamos mexendo lá no vertical, o HF Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês alguma imagem em alta definição Então tem uma borracharia que chama Tradição E eu vou contar um pouquinho, gente, como que eu me tornei encantador de clientes E vou contar também como que eu me tornei um palestrante Porque de uns anos pra cá, a pergunta que eu mais tenho respondida é Ô Silvio, como que um borracheiro transformou-se num palestrante? Eu explico O que acontece é o seguinte, o Silvio Igor, gente Desde molequinho, é um vendedor Eu sempre brinco que vendas pra mim É algo que vem de berço Gostou desse vídeo? Então clique lá em gostei E deixe o seu comentário Obrigado E aí